Coração Coração, não deixe que esse amor desfeito venha te fazer sofrer Coração, reaja que eu necessito de você para viver Ah, você não merece que alguém te faça tanta ingratidão assim Eu sinto você pulsando o disco passado Alucinante e acelerado Quase explodindo dentro de mim Eu sinto você pulsando o disco passado Alucinante e acelerado Quase explodindo dentro de mim Eu vejo você querendo falar comigo Pedir para que eu lhe tire da solidão Eu sinto você querendo sair do peito A procurar esse amor desfeito Que está matando esse coração Ah, coração reaja Ah, coração reaja E eu sinto você pulsando o disco passado Alucinante e acelerado Quase explodindo dentro de mim Ah, coração reaja Eu sinto você puçando o descompassado Alucinante e acelerado Quase explodindo dentro de mim Eu vejo você querendo falar comigo Pedir para que eu lhe tire da solidão Eu sinto você querendo sair do peito A procurar este amor desfeito Que está matando este coração Ah, coração reaja